Em Mangueira Sei que alguém há de chorar quando eu morrer Em Mangueira Quando morre um poeta Todos choram Vivo tranquilo em Mangueira porque Sei que alguém há de chorar quando eu morrer Mas o pranto em Mangueira é tão diferente É um pranto sem lenço que alegra a gente E de ter um alguém pra chorar por mim Através de um pandeiro ou de um tamborim Minha Mangueira Corre um poeta Todos choram Sei que alguém há de chorar quando eu morrer Silenciar a mangueira não Disse alguém Uma dorinha só não faz verão também Devemos ter adversários como Oswaldo Cruz Diz o provérbio da discussão É que nasce a luz Uma escola que não devia acabar Era o velho Estácio de Sá Era o velho Estácio de Sá Silenciar Silenciar a mangueira não Disse alguém O mandorinha só não faz verão também O mandorinha só não faz verão também Devemos ter adversários como Oswaldo Cruz Diz o provérbio da discussão Diz o provérbio da discussão É que nasce a luz Uma escola que não devia acabar Era o velho Estácio de Sá Era o velho Estácio de Sá Se tu fores a mangueira Onde a beleza seduz Leva o abraço apertado Lembra-se a de Oswaldo Cruz Não desanime, pastora Ouça o que meu samba diz Se lutares pela mangueira Tu serás feliz Silenciar Silenciar Olha os meninos da mangueira da manhã aí, gente O mandorinha só não faz verão também Devemos ter adversários como Oswaldo Cruz Diz o provérbio da discussão É que nasce a luz Uma escola que não devia acabar Era o velho Estácio de Sá Era o velho Estácio de Sá Silenciar Silenciar Obrigado a todos os baluartes da minha verde rosa Cartola, Nelson Cavaquinho, Nelson Sargento Silenciar Bete Carvalho, Tantinho da Mangueira, Guilherme de Brito Silenciar Silenciar Leci Brandão Alcione Padeirinho Darcy da Mangueira Hélio Turco Jurandir Rod Delegado E mocinha Xangô da Mangueira E a todos os mestres que estão no coração de cada mangueirense Obrigado Manqueira Silenciar A Mangueira Silenciar A Mangueira